A semana começou com boas vagas de emprego, confira no quadro Oportunidades. Um hotel na Praia dos Namorados está contratando camareira, confeiteiro e recepcionista. Os currículos devem ser enviados para o e-mail empregoshotel.com. Uma lavanderia no centro está contratando passadeira. As interessadas devem agendar entrevista pelo telefone 27 999-05-3304, falar com Solange. O supermercado Supertop no Cubicheque está contratando operador de caixa e repositor de mercadoria. Os currículos devem ser enviados para o número 27 99653 0503. Uma empresa de comunicação visual em Muquiçaba está com vagas abertas nas seguintes funções, adesivador e soldador. Os interessados devem enviar o currículo para o número 27 997-34-8429. A padaria Bacutia, no centro, está contratando atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, operador de caixa, chapeiro. Os interessados devem encaminhar o currículo para o número 27 999-11-8176. Um restaurante na Praia do Morro está contratando chefe de cozinha e pizzaiolo. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 27 998-25-3846.